Tenho o desejo de morar no céu Naquele lar que Cristo preparou Ver minha casa muito além do véu E esquecer de tudo que passou Tenho o desejo, desejo sim E ninguém vai tirar isto de mim Mesmo que eu chore com todo amargo Desejo ir morar no céu de amor Mesmo que eu chore com todo amargo Desejo ir morar no céu de amor Aqui no mundo não há esperança No coração de quem deseja a paz Pois só em Cristo tenho confiança Seu amanhã é que me satisfaz Tenho o desejo, desejo sim E ninguém vai tirar isto de mim Mesmo que eu chore com todo amargo Desejo ir morar no céu de amor Mesmo que eu chore com todo amargo Desejo ir morar no céu de amor O meu desejo me faz muito bem Só em pensar que eu não sou daquilo Cristo chamando, Cristo chamando Cristo chamando me faz muito bem Morar no lar que preparou pra mim Tenho o desejo, desejo com todo amargo E ninguém vai tirar isto de mim Mesmo que eu chore com todo amargo Desejo ir morar no céu de amor Mesmo que eu chore com todo amargo Desejo ir morar no céu de amor Desejo ir morar no céu de amor